Fala pessoal, beleza? Vou gravar aqui um pequeno vídeo da recuperação da Royale Ria. A gente conseguiu um capô muito bom pra ela, sem massa, seladinha. Tá zerado esse capô, pura lata. Não é da cor dela, mas é uma cor parecida, mas vai ser pintado, obviamente. E esse painel aqui vai ser trocado. Infelizmente não compensa mais salvar ele. Mas a boa notícia aqui é que a longarina do carro voltou todinha pro lugar, ó. Ela tá seguindo exatamente essa linha aqui, ó. Essa linha lateral dela tá perfeita. E toda essa peça aqui vai ser trabalhada. Então a longarina original do carro foi reaproveitada. Ela não rasgou. Ela só foi movida de lugar mesmo. E vai dar pra recuperar, vai ficar um resultado muito bom. A gente tem um painel frontal aqui que vai ser utilizado, que é zero. Infelizmente não dá pra eu filmar ele muito bem. Mas é um painel, assim, zero. Muito bom mesmo. De um carro selado, que nunca tinha sido batido. E é isso, tá bom? Quando tiver mais atualizações dela, eu volto. Mas a frente dela já tá voltando pro lugar. Então todo esse painel aqui vai ser trocado. E o legal aqui é só ponto de solda. Então é só despontear. Tira um, põe o outro. E a longarina original do carro, graças a Deus, foi recuperada. Não precisou cortar aqui os pontos de solda originais do carro. Na parte de torre de amortecedor não teve nenhum dano. O motor não chegou a ser mexido. Não foi pra trás, nem nada do tipo. Então, com certeza o carro vai ter uma ótima recuperação. E tudo vai voltar a ser como era antes. Beleza? Forte abraço aí e valeu!